Música Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo no canal do Gore Muito prazer, eu sou o Dr. Gore e estou aqui para ajudá-lo a combater o baixo astral na quarentena Quando nós gravamos esse vídeo estávamos em plena quarentena do Covid-19 Mas agora eu tenho aqui para vocês, eu não vou mais prolongar nos vídeos Vocês não veem os vídeos até o final, até o vídeo quando vocês vão ganhar alguma coisa É, vocês não veem Mas enfim, estamos aqui com o nosso Optimus Primezinho, que também participa lá no nosso Instagram A nossa caneca oficial do Gore, só existem duas dessas no planeta E criaram o meu arco em gel Em gel não, o meu arco coisado Ok, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que passar um arco e coisar, né? Mas tudo bem, vamos lá Obrigado por vocês participarem aqui do canal, deixarem seus comentários, seus likes E nós estamos aqui agora participando de mais um vídeo de Unbox Esse negócio de box, de tirar da caixa, vocês viram lá no meu Instagram Que a minha filha mostrou para mim Eu falei, faz um vídeo que eu vou pôr no meu Instagram Vocês não viram o vídeo? É, vocês não viram o vídeo Então tudo bem, mas tudo bem Então vamos lá Dois unbox hoje Eu sou um cara, eu não sou desorganizado Eu sou um cara que eu gostaria de estar preparado para todas as situações Então na minha mochila eu sempre carrego a minha touca, o meu óculos Procuro sempre estar com a minha blusa, né? E eu sempre também carregava o coisinha Um par de luvas branco que eu usava no canal E o meu microfone de lapela que eu inclusive mostrei para vocês Tem um vídeo aí do microfone de lapela Vai aparecer aqui no card, tá? Eu vou deixar aí no card Mas aí eu perdi todo mundo Na mesma sacola estava o coisinha A luva e o microfone Mas temos aqui uma novidade para vocês Eu consegui uma... Consegui não, né? Eu tenho uma outra luva E essa luva aqui, para vocês que moram em Bauru Eu consegui lá na Encanto Fantasias Consegui? Eu comprei Eu tirei o preço aqui, mas eu consegui Eu comprei lá na Encanto Fantasias Então nós temos novamente a nossa luva Que eu vou abrir agora Eu falei, eu ia poder abrir e já coisar Mas enfim, ninguém me ex Vamos lá Vou mostrar para vocês a luva nova do Gory Eu perguntei para a moça Ai, como que é o meu... Eita Eu vou cortar aqui Criança, se for fazer um box Se for fazer as coisas com estilete Pede ajuda para o papai e para a mamãe, tá? Você não vai... Não adianta pegar uma faca sem conta Ou tesoura, dá A tesoura que você corta aqui Mas se for pegar um estilete É um estilete que corta bem para danar Você toma cuidado para não coisar Ok? 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 Então, fica aqui Nós temos agora um par de luvas do Gory Vocês nunca veem o Gory colocando a luva Porque essa luva é difícil de colocar E depois também é difícil demais de tirar Mas enfim, o Gory está montando as suas origens Ok, ok, ok Ai, caramba Fazia tempo que eu não usava a minha luva Eu estava com saudade de usar a luva A minha não, porque essa daqui não é minha Mas eu vou achar a minha ainda Eu não sei na onde, se ela foi abduzida O que aconteceu E parece que uma luva é menor que a outra Mas enfim, isso que eu disse que o vídeo não ia ficar coisado Mas tudo bem, isso aqui faz parte Faz parte do vídeo Até porque isso também é do nosso vídeo Do vídeo do Gory, ok? Ok, ok, ok Então vamos lá Eu passei já o álcool antes de coisar, vocês viram Então vamos Eu recebi Eu participei do bingo show Do canal Explodindo a Vaca E quem me mandou A caixa mágica Chegou esses dias lá na minha casa Eu falei para vocês, vocês viram o vídeo Vocês disseram que não viram o vídeo Mas enfim, está aqui Eles mandaram para mim No meu endereço Podem ver Né? Esse endereço tem lá Na descrição do vídeo Embaixo tem Endereço E o cois E eles são de Criciúma Eles moram na rua Herval Velho Eles não Ele, né? Herval Velho Em 18 São Francisco Lá em Criciúma Quem mandou para mim está aqui Eu cortei aqui Eu não vou deixar o CEP Ele não falou se podia Então eu não sei Está aí O Alexandre Nós vamos abrir agora a caixa Ok? Vamos mostrar para vocês O que tem aqui dentro Eu falei que eu ia coisar Mas que eu ia É, você nem ligou para mim Eu não falei Eu liguei sim É que Nós que é youtuber Você que não sabe dessas coisas Vai ter que mostrar todas as coisas Que nós Que nós ganha Que nós ganha Que nós compartilha Que nós participa Certo Abrindo a caixa Dá licença Aqui o presente Que eu ganhei Opa Ai, que da hora Está vendo Por que é bom Vocês coisar Vocês têm A real coisa Que a gente coisa Ai, que da hora Espera Eu não Ai, eu vou abrir Eu vou abrir Minha mãe fala Ai, você não vai abrir Não, eu vou guardar O jeito que está Mas eu vou abrir Eu vou ter que abrir Para mostrar para vocês O cartão Que eu ganhei Do Explodinho Nossa Puxa Que da hora Negada Oh, galera Não pode falar galera Mas esse momento Merece Eu ganhei Três cartões Do Explodinho da Vaga E tem aqui Uma coisa Está escrito Né Aqui, ó Eles mandaram Coisado Vamos ler Vamos ler Oi, Gori Aqui é o Wagner E a Lê Quero dizer Que você é um show Um cara muito talentoso E divertido Estamos felizes Em ver você ganhando Na estreia do Bingo Show Bem no seu aniversário Realmente Foi no meu aniversário Deixou até o bolo Para mais tarde Para acompanhar o Bingo Claro Espera aí galera Eu estou ganhando Opa, não pode falar galera Espera aí que eu estou ganhando Um negócio aqui, hein Tá, eu estou ficando na boa Obrigado amigo Por estar com a gente Curtimos muito você Parabéns Muitas felicidades Para você sempre E para toda Gori família Receba nossos abraços Wagner e Alexandre Parabéns Parabéns Dr. Glória por essa Pessoa extraordinária Que Ah É Acho que um escreveu uma E outro escreveu outra Depois eu vou pôr no Instagram Lá vocês vão ver Tá Cadê Extraordinária Que Deus ilumine Grandemente sua vida Eu te desejo muitas felicidades E grandes realizações Para você amigão Admiramos o seu trabalho E é com grande carinho Que parabenizamos a você Pelo seu aniversário Esta data especial Continue sendo assim Totalmente contagiante Adoramos essa alegria Abração de Ale e Wagner E aqui de Wagner e Alexandre Ok, ok, ok Minha mãe eu não gosto Que eu fale ok, ok, ok Mas eu vou falar ok, ok, ok Ela fala assim Leve você falar no vídeo Não filho Se você falar que não guarda Alguma coisa no meu canal Eu vou falar no vídeo Ninguém me ama-se Aí Até o Fala Fala aí Não, peraí Ele tem um negocinho aqui Assim Eu estou Eu sou ótimo spray Estou feliz pelo Dr. Gore Ok Ok Agora vamos aqui Abrir com coisa O negócio que eu ganhei Um fone de ouvido Coisado Um fone de ouvido Coisado Wireless 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 Um fone de ouvido Wireless O Leandro Boneco estava no dia do bingo Quem mais? O Rick Zavala É famoso O Rick Zavala é famoso Não sabia Milhões de escritos Participou do negócio de fazer bolo Aí Das Das coisas Tem uma menina aí Que canta também Do Kids Que seguiu eu O pessoal segue nós E depois larga de seguir Eu não sei porquê Ó Um cabo USB Micro USB E o fone Pro gore Coisado É um fone Pro gore Coisado Legal Não tem mais alguma coisa aqui Não tem mais nada Vocês podem ver aqui Tem um outro vídeo Que eu fiz Do um unboxing De um Coisa de HD Olha a outra caixa Ah não Só tá essa Essa E o fone Ok 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 Olha pra vocês Verem Que maravilha Que coisa linda De morrer É linda De morrer Aí aqui Tem os Volume Liga e desliga O lugar do USB Auxiliar E é isso daí E ele é Bluetooth E aqui em cima Você põe o cartão E põe o cartão aqui Vocês vão dar pra vocês verem Põe o cartão aqui Cadê Aqui é o negócio de carregar E de pôr um cabo Você põe o cabo Pra usar ele Sem precisar Sem precisar usar A bateria Que tem aqui Então é isso Vamos deixar aqui Deixar aqui Na canega do gore O arco O Mini Optimus Prime Deixar o estiletraço Não machuca E nós vamos embora Vamos embora Muito obrigado a vocês Que viram mais um vídeo Estou muito Mais Muito Feliz Eu sou feliz Mas eu estou muito feliz Eu sou feliz assim 60% Agora eu estou 120 Ok 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 Obrigado galera Despedida Vaca Eu vou pular no Insta Vou pular no Face Eu vou num monte de lugar Pra todo mundo ver Que eu ganhei o negócio Deixa o seu like Comenta E Segue nós no Instagram E vai lá no canal Expodindo a Vaca Vai dar o link Na descrição E o link do Instagram Deles também Ok 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 Bye Bye Tchau Tac Tchau Tchau LSU Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto